Este é um guia rápido do Explorer for Institutions. O Altimetric mostra a atenção online de publicações de pesquisas em fontes como notícias, blogs, documentos oficiais e mídias sociais. O Explorer for Institutions ajuda a monitorar as conversas em torno da pesquisa de sua instituição e a comparar o desempenho com todos os resultados de pesquisa que acompanhamos em nosso banco de dados, Altimetric Explorer. Ao criar uma conta, acesse altimétricexplorer.com para fazer login e salvar seus espaços de trabalho para uso futuro. Após o login, a visualização padrão é uma lista de todas as publicações da sua instituição. É possível alternar entre o banco de dados completo e a pesquisa da sua instituição na parte superior. Aqui estamos usando uma instituição fictícia, a Lilliput University. Podemos ter uma visão geral da atenção nesse painel aqui. Ao clicar em um donut, podemos ver a página de detalhes da Altimetric e todas as interações sobre a publicação. A pontuação de atenção da Altimetric foi projetada para fornecer um indicador rápido do volume de atenção, positiva ou negativa, que um resultado recebeu. Podemos ver um detalhamento de cada tipo de fonte mencionada, assim como visualizar um feed de cada menção por tipo de menção. Você pode configurar um alerta para receber novas menções relacionadas a esta publicação. Não mais do que uma vez por dia, enviado por e-mail. Podemos executar uma pesquisa de palavras-chave em nossos títulos de publicações e periódicos. O painel de visão geral será atualizado para refletir os resultados dessa pesquisa. Podemos classificar por data de publicação ou tipo de fonte. Para ver rapidamente, por exemplo, quais publicações recebem mais atenção nas principais fontes de notícias. Podemos analisar esses resultados em mais detalhes. Também podemos ter uma linha do tempo interativo ajustável, para diferentes intervalos de tempo. Cada menção leva ao intervalo de tempo mencionado. Também podemos classificar por tipos de fontes específicas ou múltiplas. A guia de destaques exibirá as menções de notícias de perfil mais auto-relacionadas à nossa pesquisa. Você pode ver os autores e departamentos correspondentes de cada publicação. Na guia de dados demográficos, existem quatro tipos diferentes de fontes, assim como mapas interativos que mostram a variação da atenção em todo o mundo. Na guia de menções, você pode exportar diretamente todos os dados detalhados de menções como um CSV, ou pode pesquisar e filtrar por tipo de fonte, ou por uma fonte específica. Por exemplo, poderíamos examinar notícias e documentos oficiais relacionados a publicações sobre mudanças climáticas na Lilliput University. Também podemos pesquisar por um veículo de notícias específico. Basta clicar em Aplicar e esperar os resultados serem carregados. A guia Periódicos e Coleções nos oferece uma análise dos periódicos publicados sobre esse tópico em nossa universidade. Podemos analisar de forma rápida a performance de cada periódico em termos de alcance público para vários tipos de audiências. E exportar esses dados para análise posterior. Não se esqueça de salvar todas as suas pesquisas para poder revê-las mais tarde. O painel de pesquisa Salva nos permite configurar lembretes regulares que irão nos avisar sobre quaisquer novas menções relacionadas à nossa pesquisa. E também permite criar relatórios editáveis e compartilháveis que possibilitam, desde visões gerais até detalhadas, da atenção relacionadas às nossas seleções de publicações. A guia My Institution permite que você navegue por autor, departamento ou qualquer outra categoria e taxonomia que sua organização decida configurar. Sempre redefina sua pesquisa e confirme na barra de ferramentas que voltou ao início. Você pode alternar para o banco de dados completo a partir de qualquer pesquisa para comparar as publicações da sua instituição com as de todo o cenário de pesquisa. Este foi um breve tutorial da plataforma Altimetric Explorer. Se quiser saber mais, visite nosso site, altimetric.com ou envie-nos um e-mail para suporta-arroba-altimetric.com Agradecemos por estar conosco hoje.